Fala galera, boa tarde a todos, daqui a pouquinho a bola rola, 3 horas, muita ansiedade no torcedor do Fluminense e vai ter uma super cobertura aqui do canal de futebol. Mas antes disso, vamos trazer notícias, informações, até mesmo para passar o tempo mais rápido e a gente vai falar sobre esse assunto importante que é o Ibane, Ibanez, ele que já jogou aqui no Fluminense, é um jogador que tem uma identificação, o zagueiro, uma identificação muito boa com a torcida do Tricolor, mas está muito tempo no futebol europeu e aí já teve até a possibilidade de ele ir para o Real Madrid e o Fluminense ganhar uma bolada. E ao final de tudo, ele falou que deseja retornar ao Fluminense, ele quer voltar ao Fluminense e é o que a gente vem falando aqui no canal. A exigência no futebol europeu é altíssima, você precisa sempre estar ali no máximo nível físico, tático e aqui no futebol brasileiro existe uma paciência maior com a adaptação do jogador, ele não entra como titular, não entra com a expectativa tão alta quando vem do futebol europeu. E aí eu passo essa pergunta para vocês, torcedor. O que vocês preferiam no Ibanez? Que ele continuasse no futebol europeu, até mesmo para render milhões ao Fluminense ou ele voltasse a vestir a camisa do Fluminense? Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental. E para terminar, também deixe aí o palpite do jogo entre Fluminense e a Wally, né? Um jogo bem importante e bem difícil, né? Muita gente está falando como fadas contadas, mas vai ser um jogo bem difícil para o Fluminense. Abraço! Muita gente está falando como fadas contadas, mas vai ser um jogo bem difícil para o Fluminense. Muita gente está falando como fadas contadas, mas vai ser um jogo bem difícil.